Importante, entrando aqui na rota, entrando aqui na rota, menu, aqui ó, essa vai ser a linha, linha 11, pra vocês, não, pra vocês vai estar do mesmo jeito. A avisa importante, a série 1100C, 8.070, 2.500, 3.000, e esse 1100 aqui não vai estar funcionando, eu esperava tirar eles da linha, aqui ó, vai aparecer isso, não vai ter nada, nada, qualquer trem desse. Eu esperava retirar esses trens daí, porque eles, pelo que eu sei, eles nunca estiveram na linha 11, ainda mais o 2.500 e o 8.070 nunca existiu, então eu queria ser uma nova ideia, colocar os trens que tiveram na linha 11, e estejam na linha 11, como 9.000, tem alguns trens das 9.000 na linha 11. Então, esses trens não estão funcionando, não adianta clicar, não adianta fazer nada, a não ser que você desenvolva alguma coisa, que esses trens voltam a funcionar, mas vai demorar bastante, e eu não recomendo. E a série 2000, aqui, a série 2000, aqui, a série 2000 tá funcionando direitinho, não se preocupe, só que, infelizmente, os Archiever, está dando erro, eu não consigo animar de jeito algum, essa série, eu não consigo animar de jeito algum, e isso é só o V1, gente, pode ficar despreocupado. Então, essa é só o V1, claro que eu vou lançar muitos trens melhores, trens desenvolvidos por mim, alguns trens eu peguei, né, mas outros trens desenvolvidos por mim, rota desenvolvida por mim, que é normal. Esse eu, não sei, esse EW, não existe também, é isso, é o V1 apenas, aqui, ó, a rota é Lusa Estudantes, tudo direitinho. Demora bastante pra carregar. Demora bastante pra carregar, meu Deus, como é que é, não tem nada, mas vou chamar direitinho. Vou chamar direitinho. Chicote que, não sei porquê, eu botei, não sei porquê. Luz, Bras, Tatuapé, Corinthians, Itaquera, Bambosco, José Manifácio e Guayanazes, Antônio, Genete e Neto Ferrado e Vasconcelos, Poaca, Almão Viana Jumbo e Apeba Brás Cubas, Mogi das Cruzes e Estudantes Eu vou mostrar todos os trens animados que tem aqui Primeiro, 8.500 9.000 Esse não é o 9.000 antigo Até pensei em colocar ele Animar e tal Mas eu achei mais fácil Colocar o mais novo Esse foi desenvolvido pela HCB O 8.500 é desenvolvido pelo Pelo HRB Ele também está animado Deixa eu andar direitinho Só tem um problema nesse 9.000 Você pode estar andando assim, normal Se você frear o nosso tru Ele não anda mais Para resolver esse buco, coloca ele assim Faz a única coisa que você fez E ele vai andar Outro trem que tem animado também 2.000 Está funcionando bem 4.400 C Que era outro trem Que eu desenvolvi Só que eu acabei excluindo Não gostei muito do resultado Bem excluindo e substituindo pela série 4.400 C Da Hollywood Da HRB Funcionando direitinho 4.400 C Esses 4.400 Tirando o Hollywood 4.400 Todos os 4.400 Todos os 4.400 Tirando o Hollywood Que tem nessa rota Foi desenvolvido pela HCB Tem o Felipe Ribeiro Jornal Pelo HCB Então é duritinho Ele não está duritinho Calma Aí Só tem um problema Eu peguei Só tem um problema Esses 4.400 Que eu peguei Eles tem esses negócios assim É impossível retirar Não tem como retirá-los Já tentei Não dá certo Nem tem como retirá-los Não adianta Perminha Eu acho que não dá Outro trem Que tem também É o 4.400 V Ele está funcionando direitinho Planinhadinho Bonitinho Que nem o 4.400 V Ele também Está dando esse bug Outro bug Está dando também Que eu fiz Que o HCB Que eu venho Em cima Do 4.400 As viências Já logomarca Eu já tentei excluir A logomarca Não deu certo É Esses detalhes Eu já tentei excluir Não deu certo A porta Eu já tentei Modificar Não deu certo Esse detalhe Azuzinho aqui Eu já tentei Excluir Não Coisar Ele não deu certo E esses são mínimos Detalhes Que também Não importa Outro trem Os trem Claro que o pack Está bem Zoadinho 7.700 7.500 8.000 Mano Eu esqueci De quem fez O 8.000 Mas O 8.000 que eu peguei Não foi HRB E muito menos O HCB Uma ação de porta Direitinho Visão cabine Espera E é isso Os 4.500 Não tem visão cabine Coisa que eu sempre fiquei curioso Para saber Porque no game MC nunca teve A visão cabine 7.500 7.000 Para falar a verdade Este trem Que eu peguei Foi um trem só Feito Pela HRB Este é um trem só O 7.500 É igual Espera Eu peguei 7.500 Não foi Tá Este é o 7.500 Curiosidade Este é o 7.500 Que eu fiz O Frota C O Série C Frota C Sei lá O 7.000 O 7.500 É a mesma coisa E estes são os 3 animados Da linha 11 Agora Eu vou Até o próximo vídeo Ah Eu tenho uma nova rede social Para o canal Mr. Cobras 1.400 Entrou no Tik Tok Então Segue lá Dá uma moralzinha Já estou com 40 seguidores Dá uma moralzinha Vamos Crescer no Tik Tok No Youtube Então Quem quer saber Quem fez Este 8.000 Eu vou deixar o Crédito na descrição Da HRB Tal E Falou Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau